Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vim fazer a abertura de caixa natura com vocês, ela acabou de chegar pra mim. Esse pedido são dois, na verdade. É um pedido que eu fiz pelo captação de pedidos, que é o site da consultora, e um pedido que eu fiz pelo espaço digital, gente. Eu já falei isso com vocês em alguns vídeos. Na hora de passar os meus pedidos agora, todos eles, eu tenho feito dessa forma. Na hora de passar as encomendas de cliente, principalmente, eu dou uma olhada na revista. Tem muito produto que, às vezes, na revista não está em promoção, mas se você olha no site, está. Então, aqui, só um exemplo, assim, pra vocês, esse crônus aqui, R$82,90. Ele não está em promoção nessa revista. Dependendo aí do produto, se você olhar no espaço digital, esse produto vai estar em promoção. E aí, eu faço o quê? A cliente, principalmente, que encomenda produto que não está na promoção, e eu olho no espaço digital e está, eu compro lá no cadastro, né, no cadastro do meu esposo, no meu espaço digital. Então, eu compro como consumidor. Quer dizer, quase engasguei aqui. Eu compro como consumidor, só que sai muito mais barato. Pode sentar, pode fazer as contas aí, que você vai comprovar isso daí também. E aí, como eu disse pra vocês, esse pedido que vocês vão conferir agora são dois. Eu juntei todos os produtos em uma caixa só. E também é uma caixa pequena, como vocês podem conferir. Vou mostrar rapidinho pra vocês. Vou começar mostrando pra vocês o que é pedido de cliente, que é a grande maioria. Eu mais tenho trabalhado encomendas do que pronta entrega. Vocês sabem disso. Desde que eu fui denunciada, que eu guardei todos os produtos, é muito mais encomenda do que pronta entrega, tá? Teve um pedido que eu pedi errado. Ai, que vontade de chorar. Vamos lá. De cliente. Um refil de shampoo Murumuru. Esse daqui, ele estava no espaço digital. Lá no espaço digital, ele estava em promoção e na revista ele não estava. Então, refil de shampoo Murumuru. Humor próprio. Colônia feminina. Também estava em promoção no espaço digital e não estava em promoção na revista. Outro que também estava neste estilo. Loção Natura Foto Equilíbrio, que é a fator de proteção 60. Essa daqui, ela estava em promoção no espaço digital e não estava na revista. Esses três produtos pedidos de cliente que eu peguei pelo espaço digital. Daí pela revista. Revista, esse Cronos, o Cronos 30 Mais Dia. Ele não estava em promoção na revista, mas ele também não estava em promoção no espaço digital. Ele não estava em promoção no espaço digital. Então, esse daqui eu optei por pegar no site da consultora mesmo, né? Porque ele não estava em promoção em nenhum dos dois. Daí aqui, de cliente. Sombra líquida Prisma. Essa daqui é a Rosé Multicrome. E tem também dois batons. Esse batom aqui, gente, é o batom ultra hidratante, que é o fator de proteção solar 15. Restaura e recupera a saúde dos lábios. Eu peguei dois. Um é encomenda de cliente e o outro eu peguei para a pronta entrega. Que é esse batom aqui da Una. Ele estava com preço super legal. Ele estava, eu acho que R$32,90. Aqui, olha. E daí, né, um de cliente e um de pronta entrega desse daqui. Agora, no inverno, eu vendo muito bem esses tipos de produto, né? Cuidados com os lábios. Na verdade, cuidado com o corpo inteiro no inverno. Todo mundo se preocupa. Daí, encomenda de cliente também. Sérum intensivo multiclareador de cronos. Esse daqui, ele também não estava em promoção, mas não estava em promoção em nenhum dos dois. Então, optei por pegar no espaço da... no... captação de pedidos mesmo, porque sai mais em conta. Daí, esse aqui foi pedido de cliente e estava em promoção na revista. Óleo, seve, pimenta rosa. Na compra do regular, você ganhava o refil, né? E só paga pelo regular, R$92,90. O kitzinho. Então, encomenda de cliente. Encomenda de cliente também. Lançamento de sabonete líquido em gel. Alecrim e sálvia nessa nova embalagem. Gente, muito interessante essa embalagem. Eu queria que todos eles viessem assim. Tem muitos clientes que me perguntam, né? De sabonete líquido com essa embalagem de pump, que queria pra poder experimentar. Por enquanto, só veio o alecrim e sálvia. Gente, eu espero de verdade que eles lancem os outros também. Porque isso aqui, gente, é muitíssimo mais prático. Não ia alterar em quase nada pra eles. Então, esse aqui também pedido de cliente. Gente, muitos pedidos de cliente, como eu disse pra vocês. Daí, pedidos de cliente também. Dois refis Natura Homem, que estavam em promoção. E um refil do Sr. N. Também estava em promoção aí nesse ciclo. Aqui uma caixa de sabonete ameixa e flor de baunilha. Encomenda de cliente. Também não estava em promoção. Mas, gente, cliente, né? Encomendou. Daí, da promoção, eu peguei aqui pra loja três caixas de sabonete alecrim e sálvia. Então, uma, duas, três. Três caixas de alecrim e sálvia. Então, olha aí, gente. Pronto, entrega. Até agora, três caixas de sabonete alecrim e sálvia. Um batom ultra hidratante. Então, até agora, pronto, entrega. Isso. E o pedido errado. Gente, eu coloquei lá na sacola pra poder... Lá no site, né? Eu coloquei lá pra poder ver o preço que estava. E eu esqueci de tirar. Mas tudo bem, não tem problema. Dá pra vender também. No problem. É o Natura Essencial Masculino. Que estava de kit de dia dos pais. Eu coloquei lá pra poder ver o preço de custo. Pra poder pegar as informações lá do vídeo que eu estava gravando. E aí, acabou ficando ele. Tudo bem, não tem problema. Eu monto esse kit igual eu montei ano passado. Provavelmente o Del Corporal com o sabonete no kit. Pro dia dos pais. E a colônia eu vendo separada. Inclusive, mês que vem agora, né? Julho. Eu vou fazer a mega queima de estoque. Que eu tenho feito nos últimos... No último ano aí na loja, né? Eu fiz ano passado as duas vezes. E esse ano também pretendo fazer. Eu fiz uma queima de estoque em fevereiro. Foi uma mega queima. Foi quase R$4.000 que eu vendi esse ano, se não me engano. E vou fazer agora em julho também. Então, esse daqui provavelmente eu vou colocar na queima de estoque. Porque ele saiu com um preço muito bom. Porque como foi o kit, né? De dia dos pais. E isso daqui eu vou vender separado. Esse daqui praticamente aí é lucro 100% pra mim pelo valor que eu quiser vender. Mais ou menos isso. Daí veio a amostrinha. É... Do essencial mesmo. Veio a sacolinha do essencial. E no resgate de pontos, a miséria de sacola. Que são apenas três sacolas. E dessa vez eu pedi a sacola P. Que é a sacola um pouquinho maior. Só três que vem, né? Eu pedi três da P. No resgate de pontos. Porque eu sempre pego a PP e a Mini. Que são as que eu mais uso. E aí dessa vez eu peguei a P. Foram pedidos bem pequenos, gente. E como eu disse pra vocês, só isso de pronto entrega, né? Não tem investido mesmo. Tô pegando muito mais encomendas de cliente. Porque esse é o meu foco, né? É o meu foco. Tem trabalhado bastante aí a revista. Além dos produtos, né? Alguns que eu tenho aqui pronto entrega. Que são os do dia a dia. Que vende muito. Sabonete. Hidratante. Sabonete líquido. Desodorante. Enfim. Esses daqui são produtos extras aí, né? Que eu posso estar sempre encomendando pro cliente. E a Natura entrega muito rápido. Então é um ponto positivo pra ela. Eu fiz esse pedido na segunda-feira. Hoje é sexta. Chegou super rápido aí. E é isso, gente. Finalizei. A caixa ficou vazia. Só com as sacolas aqui. E a minha pequena baguncinha aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça do seu like. Caso você tenha chego por aqui agora, né? E não é inscrito. Se inscreve no canal também. É só clicar aqui no cantinho. Inscrever-se. Ativar o sininho pra você receber as notificações sempre em primeira mão. Isso é muito importante pra mim. Desse jeito, você me ajuda de alguma forma. Se inscrevendo. Deixando seu like. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. E até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho